Nesta segunda, estreia Maria do Bairro Luiz Fernando sempre teve de tudo, mas a felicidade não é completa Uma decepção amorosa faz dele um homem frio Ai meu Deus, muito jeito teimoso desse rapaz O destino reserva surpresas, alguém muito especial vai mudar a sua vida Acreditaria se eu dissesse que me apaixonei por você? Nesta segunda, duas da tarde, venha reviver as emoções de Maria do Bairro Aqui no SBT